E mais uma má notícia para o Google. Com o avanço da inteligência artificial, a empresa vem ganhando novos e diferentes rivais. Eles prometem bater de frente com o gigante das buscas. A bola da vez se chama Perplexity Ask. Vamos conhecer. A Perplexity Ask é uma nova interface de pesquisas que usa inteligência artificial para trazer respostas ao usuário. Além de prometer mais precisão, a tecnologia se apresenta como capaz de conversar com as pessoas. Na base da Perplexity Ask está o GPT 3.5, que também pertence à OpenAI, criadora do poderoso chat GPT. A interface também se baseia no Bing, motor de pesquisas da Microsoft. Como resultado, a desenvolvedora diz que a interface é capaz de realizar diferentes tipos de buscas, incluindo em arquivos, conversas e documentos presentes no computador e nos dispositivos do usuário. Por exemplo, ao fazer uma pergunta à plataforma, ela procura pela resposta em mais de um lugar e apresenta todas as fontes utilizadas. A Perplexity Ask também pode fazer pesquisas no Twitter, dando como resposta tweets disponíveis para todos, desconsiderando aqueles feitos por perfis privados. A ferramenta também permite fazer perguntas adicionais para complementar as pesquisas. A ideia é permitir ao usuário, de certa forma, conversar com o mecanismo de buscas até conseguir todas as informações que precisa. Será que nós, jornalistas, devemos nos preocupar com o chat GPT? O BuzzFeed, um grande site norte-americano, anunciou que vai usar a ferramenta para criar conteúdo. Vamos ver. O chat GPT é um dos assuntos do momento no mundo da tecnologia. Com essa inteligência artificial, você consegue criar textos com um modelo de linguagem variado, com diversos estilos. Como a gente mostrou aqui no Olhar Digital News, nossa equipe fez até perguntas do Enem e a ferramenta acertou todas. O chat GPT também foi capaz de escrever textos, imitando o estilo de autores renomados da literatura, como Shakespeare e Carlos Drummond de Andrade. Agora, o veículo de mídia digital BuzzFeed fez uma parceria com a criadora do chat GPT, a OpenAI. Com isso, a tecnologia deve desempenhar um papel considerável nas operações editoriais e comerciais de 2023. Segundo o BuzzFeed, o plano inicial é que a ferramenta auxilie também no processo criativo e no aperfeiçoamento do conteúdo da empresa. Enquanto isso, os trabalhadores humanos vão atuar mais com ideias. Como o bom jornalismo pede que a gente sempre ouça o outro lado, fomos perguntar ao chat GPT se ele tinha a intenção de substituir nós, jornalistas. A resposta nos tranquilizou um pouco, abre aspas, para a inteligência artificial. Não, eu não quero substituir os jornalistas. Eu sou uma ferramenta criada para ajudar os usuários a gerar texto com base em dados e informações fornecidas. Os jornalistas são profissionais treinados para coletar, verificar e contar histórias de maneira precisa e equilibrada. Eu sou uma ferramenta que pode ser usada como uma ajuda para eles, mas nunca poderia substituir a capacidade humana de julgamento crítico e contextualização adequada, fecha aspas. Bom, nós esperamos que o chat GPT esteja falando a verdade.